Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje um reviewzinho rápido um box pode ser assim já tirei da caixa mas tá aqui na embalagem uma bms dali da comum não é Smart mas ela tem algumas características interessantes uma bms com duas portas de carregamento isso mesmo duas duas portas de carregamento vou mostrar aqui para vocês primeiro essa bms dali aqui é uma bms 4s para bancos de 12 volts ou seja nós vamos utilizar ela aí para quatro células aí Life P4 para bancos de 12 volts veja essa dali como disse não é Smart mas ela possui um sensor de temperatura que a gente aqui vai quando montar ela vai fixar ao banco de baterias para ela ficar monitorando a temperatura durante a carga e descarga esse modelo Zinho aqui que eu escolhi foi para um banco de 30 amperes compatível com essas células aqui Life P4 de 30 amperes essas células como os amigos já sabem e o vendedor super confiável que a gente comprou todas recebeu de forma rápida segura aí vendedor aí da litocala célula de 30 amperes já testada aí excelentes link eu sempre deixo dessas Life P4 na descrição do vídeo e esse bms exatamente para um um banquinho de 12 volts 30 amperes só que ela essa bms dali aqui esse modelo ela tem uma característica diferente nas outras a bms nós temos aí uma entrada e saída de corrente que é praticamente o mesmo fio a a mesma conexão que geralmente aí é no B- e no P- onde o P- vai no carregador no controlador de carga no negativo do controlador de carga e o B- vai no negativo do banco de baterias a gente tem vídeo aí no canal que mostra a ligação dessa bms e o que diferencia esse modelo aqui ela vem até com diagrama ela tem uma porta de carregamento diferente com controle de corrente diferente vamos dizer aqui nas outras bms que a gente já explicou aqui onde a gente utiliza essa porta principal aqui como entrada e saída de corrente ela aqui é configurada para 30 amperes então ela vai fazer a carga e no máximo aqui aqui com a proteção ativada para até 30 amperes passou disso ela vai proteger o banco e também ela vai verificar as tensões individuais de cada célula e ultrapassando a atenção individual de cada célula do limite máximo ela vai fazer a desconexão vai não vai permitir mais que a corrente entre ou saia desse e esse banco de live P4 protegendo as células aí para não danificarem permanentemente é porém ela possui essa BMS aqui um outra entrada ela possui uma entrada separadamente com uma carga limitada ou seja ela já passou aqui essa entrada aqui com fio amarelo ser menos uma possibilidade de que você além do controlador de carga mandando aí essa corrente que ela vai fazer essa proteção você pode adicionar um carregador uma fonte para manter uma corrente aí no caso de 10 amperes para esse banco ele estabelece aí a corrente segura de carga de 10 amperes para que você tenha esse controle a parte como ele mostra aqui você pode fazer a conexão através desse terminal aqui você menos enviando ele vai limitar aqui aos 10 amperes até 10 amperes para fazer essa recarga independente do slot principal depois a gente vai trazer aí algum projeto com essa BMS com essa característica mas eu só queria mostrar para vocês que existem alguns tipos de BMS como essa que possui aí um slot com uma corrente diferenciada para ligar outro carregador no caso aqui uma fonte de 10 amperes para manter uma carga paralela desse banco de Live P4 e o a entrada principal que a entrada e saída do Live P4 para o inversor queria mostrar para vocês aqui ela vem com o manualzinho com o esquema tanto de ligação desse banco quanto com as possibilidades de ligação posso utilizar só essa aqui a principal pode quero adicionar um carregador a parte com essa corrente máxima aqui que ele determina de 10 amperes para esse banco posso adicionar essa fonte aqui e fazer o uso desse dessa BMS aqui com essa outra característica diferente outras aplicações a gente vai vendo aí e trazendo para o canal com essa BMS da Dali Dali BMS vamos ver se tem mais informações tem aqui ó ele traz algumas informações em inglês sobre tensão de bateria as proteções de cada célula individual mas eu queria só para trazer trazer para vocês aí mais uma BMS com uma característica diferente que às vezes você compra uma dessas a minha tem uma entrada ser menos o que que eu posso fazer entrada separada aqui de carga com outra corrente de entrada beleza